Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, hoje lançou o iOS 7, e hoje eu vim aqui mostrar para vocês como vocês podem estar atualizando. Bom, primeiramente vocês vão abrir o seu iTunes, aqui está ele. Já conectei no iPhone 5, daí vocês vão vir aqui em resumo, vocês podem entrar em outra aba, cliquei em resumo. Daí vocês vão vir aqui em atualizar, e ele vai pedindo algumas informações, vai conferir com a Apple, vai perguntar se você quer atualizar o seu iTunes primeiramente. E é isso aí. Primeiramente também, se vocês quiserem fazer uma atualização com mais segurança, vocês podem estar clicando aqui para fazer um backup, para você não ter perigo, né, se der algum erro durante a restauração, se der algum problema, você tem o seu backup aí, e aí assim você não estará perdendo nenhum arquivo, nenhum dado. Então eu vou clicar em atualizar de novo. Você vai ter que atualizar o iTunes, uma nova versão do software do iPhone, que está disponível, mas já que é o iTunes 11.1. Então se vocês não tiverem esse iTunes, vocês vão clicar em baixar o iTunes. Se vocês vão ser direcionados para o site da Apple, que é o seguinte, vocês vão estar colocando aqui o seu e-mail, e vão estar baixando o iTunes. Então quando eu baixar aqui, eu volto com vocês. Bom, voltamos, né, o seu iTunes vai estar localizado, provavelmente, o download na pasta de downloads, aqui no seu usuário, né, daí você vai estar dando dois cliques nele, e ele vai estar abrindo essa interface aqui. Bom, essa é a interface dele, você vai simplesmente prosseguir com a instalação aí, dando um continuar, um instalar, etc. Então quando terminar aqui essa instalação, eu volto com vocês. Bom, terminamos aqui a instalação, né, tá aqui, essa é a tela da finalização da instalação, opa. Daí você vai estar clicando em finalizar, ele vai automaticamente estar abrindo o seu iTunes novo, né, que é ser instalado, então vamos lá, vamos esperar que ele abri, bom, boa. Você dá um não se você não quiser que ele seja o seu produtor padrão. Então, ele já reconheceu aqui o iPhone, ele vai já estar avisando que tem a nova atualização, é o S7. Vamos dar um cancelar, que eu quero ensinar aqui pra vocês. Dá um OK, beleza. Então tá, estamos aqui, o novo iPhone, novo iTunes, desculpa. Ele tá aqui, e novamente vamos continuar com aquele processo de atualização, né. Você vai estar clicando em resumo, no botão atualizar, vai estar dando um continuar. É altamente recomendável que você faça um backup, se você não quiser ter perigo de perder nada. Dá um continuar. Bom, agora vamos esperar aqui esse processo, seguinte, aceitar. E aí ele vai baixar, né, que o IPSW da nova versão, que no caso é 1GB e 24, vai demorar aqui em torno de meia hora. Então, quando eu terminar, eu volto aí com vocês. Bom, pessoal, já tá aqui instalando, automaticamente, quando você terminar de fazer o download, ele já vai instalar. Aqui ele já tá verificando a atualização com a Apple, né, como vocês sabem, a Apple preza pela segurança dos seus aparelhos. E aí embaixo você tá esperando, como é o novo iOS, você vai notar, pra quem já é, já teve outros versões, desculpa, que ele vai ficar com a tela diferente, agora é uma maçã preta, uma barrinha meio cinza, e o fundo branco, né, ao novo estilo iOS 7 aí. E é basicamente isso. Você tem que só esperar mesmo agora, ele já vai iniciar daqui a um tempo. E mais pra frente, eu acho que amanhã, ou até mesmo hoje, pode estar saindo aí o review da iOS 7 aí, né, em primeiras impressões. Bom, então vamos esperar aqui, e quando terminar, eu volto. Pronto, terminamos aqui a instalação. Bom, vai ter uma contagem regressiva, onde seu iPhone será reiniciado, e daí, sua tela agora vai estar branca, com o símbolo da Apple preto no meio, e aí seu iPhone já vai ser reiniciado, né, e você já vai estar podendo utilizá-lo com o novo iOS instalado, tá. Ele vai carregar novamente uma barrinha, aquela barrinha cinza, agora padrão do iOS 7, E aí, assim que ele terminar de carregar essa barrinha, ele vai estar, né, funcionando normalmente aí, com o seu novo iOS 7 instalado. É, ele vai pedir também aqui agora, pra uma atualização para os ajustes da sua operadora, então você bota baixar e atualizar, porque isso é importante pra que seu celular funcione normalmente. Se ocorre algum erro, você pode tentar novamente, é, ou, ele reiniciar, ou então você pode estar tentando aí, né, utilizar o seu celular, e se ele estiver funcionando, não tem problema, isso é mesmo só, tipo, um patch de correção, caso esteja com algum problema. Já que deu esse erro, provavelmente ele não está com problemas. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido como instala, né, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo em geral, deixe seu like, seu favorito, é, pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal, e se você tiver chegado aqui por acaso, não se esqueça de se inscrever, você será muito bem-vindo. Então é isso aí, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho